Quem tá de frente é o Igor da Colina, tem que respeitar a vacina Atitude, disposição e adrenalina, confirmando a postura do dia a dia Vários quer vim criticar, querendo me derrubar Mas eu sou criado a norte, criado pra sustentar Falador fala demais, só vai somando o seu ego De tanto do avistar, acabou ficando cego Fé em Deus, nas crianças e na família E eu só peço a proteção dos cria Porque aqui o tempo é ruim, muito ruim, tempo todo Tem uns que nascer do lado, quando cresce tá do outro Pecado, filha da puta, talvez seja o pior Que um diabo ou o céu, que atingiu o melhor Ganância, corrupção, inveja tem de montão Pau no cu dos pela, saco que comete traição Neurose tem pra montão, mas surde e fecha também Oi, lealdade, tu não compra nem copaco de cem Tranquilidade, fica só de sucessante Mais tarde vai rolar baile, barreirinha não tá tranquilão Precha no beco, monitora tá suave Morador tá à vontade, faz quem quer é o complexo do gão Com fé em Deus, eu tô sempre daqui No Jorge, tu com a bandeira, caro, quer cê ver Hoje o plantão fluindo gostosinho E se ele vim, bruta, manda dar bala, vai comer Desde de mulher que sim, sempre o terror Respeita nessa porra, eu nasci pronto com o caô Mas não vale a pena Aceita, eu sou o problema Pra você que se tentar, essa é docia E o chão de palme e de cantinho Que se bruta, vai escutar Eu senti a potência do meu AK É, nós já nascemos pronto pra qualquer momento E se eles querem brutar, então brota Porra, quem não patrocina o evento A minha até virou questão de tempo O rio vermelho a bruta, tu vai ficar de exemplo Minha mãe não vai chorar, eu sei que não é o momento Então eu vou lutar daqui que eu tiro o meu sustento Brota, porra, então Brota aqui que vai ficar de exemplo E se tu quer trocar com os cria, nós tem o talento O quadrado tá formado e se tentar, eu só lamento Nós não vai recuar, os cria vai deixar de exemplo Se rolar a operação, nós vai dar o toque Mas se for os alemão, melhor não se iludir Eu tô de cão pra trás, apontando pra entrada E se imbicar, cês vão entrar na bala Tô de glock adaptada E na cintura umas granadas A barricada faz cortina de fumaça Ah, não entra no beco, tem um G3zão que atravessa a barca Seu pesadelo vira realidade Não tem bala contada, é de verdade Não gosto de terceiro e de Adelaide É o CV Mas o comando é assim Vai ver melhor o Ritodin Porque o trem balingça viatura Essa é a nossa luta E sempre vai ser essa até o fim E aí JGB, E aí JT Lança aquela, papai Aquela que eu lancei aquele dia que eu tava cheio de ódio e um boladão Assim Toma no cu Nós é contra o governo mesmo Entendeu? Vai tomar no cu Lula pra lá Vai tomar no cu Bolsonaro Quero saber de porra nenhuma Não tiro quem faz é nós, entendeu? Se nós não lutar, ninguém vai lutar por nós É desse jeito assim Para Para de dizer que não perdeu pro bonde Se tu avistou nó de groque na mão Se tá na cintura, tá ignorante Tá pra segurança, me induz em mão Não vem nessa de terror Deixa os cria traficar Cada um com a sua resposta Nossa meta é trabalhar Mas se eles quiser caô Então deixa ele brotar Que essa é a tropa do gão Então manda ele respeitar Então para de dizer que vai brotar Nós metes, balas e dar Se ela passar Então para de falar que vai brotar Nós metes, balas e dar Ai amiga, União dos Brabos só tem novinho gostoso Atitude, disposição e adrenalina Confirmando a postura do dia a dia Para os que é vim criticar Querendo me derrubar Mas eu sou criada, norte criado pra sustentar Fala dor, fala demais Só vai somando o seu ego De tanto do avistar Acabou ficando cego Fé em Deus, nas crianças e na família E eu só peço A proteção dos cria Porque aqui o tempo é ruim Muito ruim, tempo tudo Tem uns que nasce do lado Quando cresce tá do outro Pecado, filha da puta Talvez seja o pior Que o diabo do o céu E atingiu o melhor Ganância, corrupção Inveja tem de montão Pau no cu dos pelas saco Que comete traição Neurose tem pra montão Mas surte e fecha também Oi lealdade Tu não compra nem copaco de cem Comando vermelho Com marreta Jorge Tuco Tranquilidade fica só de sucessagem Mais tarde vai rolar baile Barreirinha não tá tranquilando Precha no beco, monitora tá suave Morador tá à vontade Faz quem quer é o complexo do cão Com fé em Deus eu tô sempre daqui No Jorge Tuco a bandeira caro quer cê vê Hoje o plantar fluindo gostosinho E se ele vir bruta Manda da bala vai comer Vim perder de mulher que sim Sempre o terror Respeita nessa porra Eu nasci pronto pro caô Mas não vale a pena Aceita eu sou problema Pra você que se tentar É certo o Cia E o Jardim palme e de cantinho Que se bruta vai escutar Eu senti a potência do meu AK É, nós já nascemos pronto pra qualquer momento E se eles querem brotar Então brota porra E nós patrocina o evento Na minha até virou questão de tempo O Rio Vermelho abrota Tu vai ficar de exemplo Minha mãe não vai chorar Eu sei que não é o momento Então eu vou lutar daqui Que eu tiro o meu sustento Brota porra Então Brota aqui que vai ficar de exemplo E se tu quer trocar com os que Nós tem o talento Quadrado tá formado E se tentar eu só lamento Lá não vai ecoar Os que já vai deixar de exemplo Se rolar operação Nós vai dar o toque Mas se for os alemão Melhor não se iludir Eu tô de cão pra trás Apontando pra entrada E se imbicar Cês vão entrar na bala Tô de goque adaptada E na cintura Umas granadas A barricada faz cortina de fumaça Pra não entrar no beco Tem um G3zão que atravessa a barca Seu pesadelo vira realidade Não tem bala contada É de verdade Não gosto de tecer e de adelaide É o CV Mas o comando é assim Vai ver melhor o Ritodin Porque o trem baling E essa viatura Essa é a nossa luta E sempre vai ser essa até o fim Para de dizer que não perdeu pro bonde Se tu avista o Lord Grock na mão Se tá na cintura Tá ignorante Tá pra segurança Me induzir mão Não vem nessa de terror Deixa os cria traficar Cada um com a sua responsa A nossa meta é trabalhar Mas se eles quiser caô Então deixa ele brotar Que essa é a tropa do gão Então manda ele respeitar Então para de dizer que vai brotar Nós metes balacidas Quem tá de frente é o vigo da colina Tem que respeitar, parceiro